Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, eu tenho a imensa satisfação de, em mais um vídeo a ser gravado, cumprimentar a todos vocês com a bendita, preciosa paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que era, que é e que é divino e todo poderoso, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou de nossos pecados. É dele mesmo que testificam todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, porquanto a ele seja a glória antes de todas as eras, na era presente e na era vindoura, ou por que não dizer, sempre e eternamente. E então há o hino da Arpa Cristã de número 469, ao estrugir a trombeta. Mas antes eu quero deixar dois versículos na palavra registrada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Maravilha, né? Vamos ao hino, né? Quando a angélica o trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa em que Deus a vai cumprir, quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, 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 aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, 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 aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Ó que música suave, há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus anunciar. Ó que gozo vai minha alma lá nos altos seus fruim, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Então dê mesmo um like, dê um joinha E vamos compartilhar, fazer valer, expandir, certo? Fazer mesmo, divulgar esse negócio com firmeza Para que possam realmente muitos chegarem ao conhecimento De que Cristo Jesus, ele há que levar para os céus um dia Aqueles que fizeram a decisão de segui-lo onde quer que ele estiver Assim estará aquele que seguia Jesus, amém? Então é isso aí, até o próximo vídeo e fique na paz do Senhor Jesus Obrigado